E aí galera, tudo beleza? Vamos continuar então a repercussão da novela James Gunn no controle da DC Porque desta vez quem apareceu? Aquele cara, um dos mais conhecidos da história da DC André adora esse ator, adora Chamado Ray Fisher Sabe quem é Ray Fisher? Ciborgue Ciborgue Ninguém nem lembrava da existência do Ciborgue A vida é assim né galera? Que foi salvo pelo Snyder Cut Foi salvo pelo Snyder Cut Ganhou uma projeção boa no Snyder Cut Foi muito bem utilizado pelo Snyder O cara que previu ali, conseguia mapear a caixa materna A grande ameaça ali da então Liga da Justiça do Snyder Mas a realidade é que ninguém lembra do Ciborgue Ninguém lembra do Ray Fisher E sobrou pra ele brigar com o James Gunn É, porque quando ele foi excluído, entre aspas né Do projeto da DC Antes do James Gunn aparecer Ele já tinha ido a público Já falou um monte de besteira Principalmente dos executivos da Warner Falou que sofreu preconceito e etc Só que agora Como quem tá na mira é o James Gunn Ele resolveu então Atacar com o seu canhão de prótons e plasma James Gunn Então já tem uma tretinha Uma mini treta, vamos dizer assim O James Gunn já respondeu Porque o James Gunn é ligeiro no Twitter Ele malandro nunca... Olha, assim, eu tava até conversando com os seguidores do Instagram A vantagem... A gente ainda não viu nada acontecer em termos de projeto do James Gunn Mas a vantagem é que ele dá muita... Ele gera pauta O James Gunn, ele gera muita pauta Então vocês podem ter certeza de uma coisa A gente vai trazer muita notícia do James Gunn aqui Porque ele gosta de falar Ele gosta de responder o hate Ele gosta de responder seguidores Ele responde mesmo Eu acho mó legal isso Sabe, ele tem uma aproximação A gente já trouxe alguns outros vídeos Dele respondendo inscritos no Twitter No Instagram Então isso é interessante por um lado Né? Mas a gente vai repercutir essa treta Entre James Gunn e Cyborg Mas primeiro, galera Se inscreve no canal pra ficar legal Dá um triple C Curte, comenta, compartilha Loja da Linhagem Todas as camisetas que utilizamos Estão disponíveis na lojadalinhagem.com Quero saber como é que foi o Natal de vocês Comeram muito chester Muito peru Arroz com uva passa Quero saber se vocês comeram arroz Se vocês gostam de arroz com uva passa Se a tua tia levou aquele salpicão maravilhoso Cheio de maçã Cheio de maçã Nossa senhora, eu quero morrer com isso Maionese com maçã Maionese com maçã Pelo amor de Deus Quem inventou isso? Mas coloca nos comentários Seguimos desmonetizados Porém sempre motivados Então se vocês quiserem ajudar aqui A Linhagem Geek QR Code e Chave Pix na tela Qualquer valor que vocês mandarem Já vai ser muito bem recebido por nós E eu quero já chamar a atenção de vocês Pra hoje Neste dia Exatamente agora Está lançando No catálogo da Brasil Paralelo A franquia de Rock Balboa Simplesmente O personagem Que marcou a nossa história Aquele personagem Que é um personagem Construído com base Em tudo Que é mais importante Num ser humano Que são os valores A determinação A garra A coragem Os princípios E interpretado Magnificamente por Sylvester Stallone E sabendo desse potencial De influência positiva Desse maravilhoso personagem A partir de agora Galera Eita A partir de hoje A partir de hoje Rock Balboa Está disponível no catálogo Da Brasil Paralelo Pra quem é membro E assim A gente não precisa nem falar muito Que a gente Quem acompanha o canal Sabe que Rock é uma das grandes Inspirações aqui Do canal Já moldou o caráter De muita gente Sempre Curiosamente Os Rock sempre são Foram lançados No Natal Então Era aquela questão Do milagre A luta Do Rock Balboa Era o milagre Não só Não só vencer Era o milagre Mas sobreviver E se manter de pé Também Era considerado O milagre Então o presente De Natal Da Brasil Paralelo Não poderia ser Mais perfeito Que toda a franquia Disponível De Rock Balboa Além dos seis filmes Disponíveis O Rock 1, 2, 3, 4, 5 E o Rock Balboa A Brasil Paralelo Também disponibiliza Um documentário Bem interessante De uma análise Do Henrique Breda Que mostra o lado Da história de Rock Pouco explorado Pelos fãs Um paralelismo Com a vida De Jesus Cristo E seus apóstolos Isso é bem legal E olha só galera A promoção de Natal Ela continua Tá Então se você Ainda não é membro Da Brasil Paralelo E quer assistir Porque assim Tem muitas pessoas Que pegaram recesso E voltam a trabalhar Somente em 2023 Então assim Nada melhor Do que você Se reunir em família E fazer uma maratona De Rock Do 1 ao Rock Balboa Seria fantástico Você se tornando membro O que a gente vai fazer Pra você aqui 20% de desconto Em qualquer plano Mas se você fizer A adesão do plano básico Da Brasil Paralelo Que custa R$19 Ele vai cair pra R$15 E além disso A gente dá mais 30 dias Pra você Fazer o uso De toda a plataforma Da Brasil Paralelo 30 dias de acesso Total Da Brasil Paralelo Mais 20% De desconto Em qualquer plano Que você assinar Além dos filmes Do catálogo Da Brasil Paralelo Você vai ter acesso A todos os documentários Da Brasil Paralelo E todo o núcleo De formação Cursos de filosofia Cursos de política Cursos de história Tudo isso Você vai poder Aproveitar Por 30 dias E com 20% De desconto É uma grande promoção De Natal Da linhagem Geek Em parceria Aqui com a Brasil Paralelo Aproveite Se torne membro Assista a todos os rock E consuma Tudo que você puder Nesses 30 dias Gratuitamente Vamos lá galera Vamos então aqui Pra James Gunn E Ray Fisher Ainda magoado Com a sua trajetória Na DC Ray Fisher Acabou atacando James Gunn Em suas redes sociais Por causa De um mal entendido Na ocasião O intérprete Do ciborgue Nos cinemas Chamou o chefe Da DC De falso Pelo tweet De um pedido De desculpas Do co-CEO Envolvendo As polêmicas De Joss Whedon Ter sido Apagado Então ele meio que Se doeu pelo Joss Whedon Quem? O Ray Fisher É assim Agora vai ter isso Agora também Se o casting Por exemplo O Henrique Cavill Teria Razão De reclamar O Henrique Cavill Teria razão De reclamar Pode ser que Daqui a No ano que vem Ali Quando abaixar um pouquinho Ele possa ir Num podcast E sentar a lenha Vai ter uma hora Que alguma coisa Vai aparecer Aí você pode juntar A turma Aí vem o Ben Affleck Se bem que assim Parece que o Ben Affleck Pelo que eu tenho lendo Pelo que eu estou lendo O Ben Affleck A galera está cogitando Ele para dirigir Algum filme Agora você tem Agora você tem o outro casting Outro casting Que pode Mostrar as falhas De todo esse planejamento Inclusive do James Gunn Então das conversas Que tiveram Então isso aí também É igual o time de futebol O cara às vezes Sai do time Fala mal do técnico Fala mal disso Aí o técnico Quando sai também Fala mal Da gestão Da diretoria Que prometeram Entregar reforços E não deu Então assim A DC Ela vai viver Esse momento Turbulento Acho que por uns Uns dois aninhos Até Não Mas Ela vai Ela vai Não Ela vai viver Esse momento turbulento Até entregar o produto novo Isso Até entregar Porque assim Se o produto novo For muito bom As críticas Elas vão parar Porque aí A virada de página Vai ser boa Agora Se o produto novo Não for Não fazer Com que Os fãs da DC E os que gostam Dos filmes Esqueçam Os filmes anteriores E o cast anterior Aí Vai ser também ruim Porque Essas Entrevistas Se alguém começar A falar mal Se a turma começar A falar mal Vai começar A reverberar No trabalho novo Exatamente Então assim A DC Ela se enfiou Num buraco Muito complicado Depende só dela De sair E depende da qualidade Dos novos produtos Bom Além Tem uma coisa aqui Que eu tava pesquisando Enquanto o André Tá falando Porque tem uma Foi Vazou 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 Um suposto Novo logo Da DC Neste suposto Logo da DC Não tem O ciborgue Tem uma liga da justiça Ali Composta por Superman Batman Flash Aquaman Lanterna Verde E Mulher Maravilha Não tem O ciborgue Então assim A gente pode projetar Aqui também Que o ciborgue Não esteja nos planos Do James Gunn Eu acho que faz sentido Antes de me chamar De racista Claro né Mas porque o seguinte O ciborgue Ele foi Ele foi muito importante No Snyder Cut No Snyder Cut Sim Na liga da justiça Ali Que a liga da justiça Só teve um filme É Teve o Joss Whedon E teve o Snyder Cut Então Você trocar O ciborgue Pelo Lanterna Verde Você renova Sim Você renova Você traz um personagem Que não foi utilizado Então eu acho Eu acho interessante Essa estratégia Porque o ciborgue Ele é um Ele é muito importante Muito Ele é muito importante Principalmente no Snyder Cut Então É uma substituição Que eu acho interessante Do ponto de vista Da estratégia De algo novo De um produto novo Porque se você coloca Todo mundo igual Ou um outro ciborgue A comparação Já vai tá Gigante Aí você coloca Tudo igualzinho Não muda Nenhuma pecinha E é uma pecinha E a única pecinha Que dá pra mudar É o ciborgue Você vai tirar o Superman Você vai tirar o Batman Você vai tirar a Mulher Maravilha Você vai tirar o Flash Você vai tirar o Aquaman Não dá Ciborgue dá pra tirar Prateleira B Entendeu? Ou você tem algum Action figure do ciborgue O Fabião tem O Fabião tem Eu sabia que você ia falar isso Eu sabia que o Fabião tem Não tem problema nenhum Fabião Fabião manda pra mim A foto do teu Action figure Isso aí ele ganhou Num sorteio Do ciborgue O Fabião é muito fã Do ciborgue É Nossa senhora É uma coisa de louco Ele adora o ciborgue Então mas não adianta O ciborgue é a prateleira B Pode adorar Pode adorar o ciborgue Mas concorda É a prateleira B E assim E novamente Na minha teoria Eu nasci num lugar errado Porque eu ia dar muito certo Na DC lá Na estratégia Você deve Eu Eu começaria com o filme Do Lanterna Verde Começa com o filme Do Lanterna Verde Raul Jordan Ou Joe Stewart Raul Jordan E a inclusão Clássico Clássico Depois você coloca os outros Aí você tirou o ciborgue A galera vai reclamar É Eu seria Imagina Você tira o ciborgue Que é negro Aí você tira o Raul Aí você coloca o Lanterna Verde Você pode colocar o Patrick Stewart Também sem nenhum problema Mas Eu acho interessante John Stewart É o John Stewart Patrick Stewart É o Professor Xavier É o professor Xavier É muito Stewart E tem o O cantor também E também tem o Stewart Little Isso E tem outro Stewart Vai Enfim Vamos lá Tem o Rod Stewart Rod Stewart Você colocaria Você começaria com o Lanterna Verde E o Lanterna Verde É interplanetário Isso Então você Você apresenta uma guerra Você pode até puxar um vilão Aí você pode pegar Um vilão galáctico Sinestro Entendeu? Sinestro Você pode pegar um vilão dali Tropa dos Lanternas Prometido Você tem os Lanternas Vermelhas Você tem o Sabe? Os amarelos Tem lanterna pra cacete Então eu acho que é um É um universo muito rico E já tem dimensões grandes Exatamente Você já amplia o universo Você pega um humano Dentro do universo aqui Do planeta Terra Transforma ele no Lanterna Verde Ou você pode já começar o filme Com ele sendo Lanterna Verde Sem nenhum problema Em contar a origem direitinho Você pode trabalhar com flashback Flash forward E aí você pode ampliar já O universo da DC Sim No Lanterna Verde E aí Porque eu acho interessante Porque é um personagem que não foi utilizado E ele tá sempre nas histórias É verdade Então eu achava isso Uma estratégia boa Mas é claro Que os caras vão querer um Batman Um Superman primeiro E aí A história de querer colocar o Lanterna Verde Como série Eu já acho ruim Mas vamos esperar Mas essa troca do Cyborg Pro Lanterna Verde Eu acho normal Na estratégia de você querer um novo Uma novidade Dentro de um novo universo E o Lanterna Verde é a cabeça de chave Exatamente O Lanterna Verde Querendo ou não Ele é a cabeça de chave Bom, olha só o que o Ray Fisher Falou pro James Gunn Aqui, ó A maneira como o James Gunn É falso no Twitter É muito engraçada Ele vai lutar por Joss Whedon Pseudo Desculpar-se por isso E excluir as desculpas Imediatamente Antes de assumir Seu novo emprego na DC Não é? Recusar-se a pedir desculpas Por comportamento tóxico Parece ser um requisito De trabalho para Warner Bros. Discovery DC Ele tá com umas falinhas Bem lacratinhas Né? Mas Tá bem Tá sentido, né Ray Fisher? Tá sentido Assim, a pior coisa É um ator Magoado É um ator com mágoa E o Twitter na mão É a pior coisa que tem Pô, e outra coisa Fala o que foi, meu Comportamento tóxico Que Maneira idiota Deixa muito subjetivo, né? Maneira idiota De chamar as coisas, sabe? Essa turma Essa turma nova não sabe Não sabe falar a verdade E não sabe xingar também Tem que ter mais criatividade Comportamento tóxico O que é comportamento tóxico? Pode ser qualquer coisa O cara não dá bom dia pra você Ai, é um comportamento tóxico Ele não me dá bom dia Sabe? Pode ser um monte de coisa É uma palavra Sabe? É até um cara bravo É melhor que tancar? É Não é É Só podia ter colocado, né? Eu não tanco Seu comportamento tóxico Que tanco? Entendeu? Eu já falei pro Monark Parar de usar tanco Monark já tá velho Pra usar tancar Entendeu? Tancar Não devia existir isso É Tancar é muito Não, é muito É Olha É muito planeta 2000 Sei lá Um planeta Jetson Sabe? Tancar Você tanca esse serviço? Bom Vamos concluir aqui Acontece que O que Ray Fisher Escreveu Não aconteceu de fato Pois James Gunn Já explicou há um tempo Que seus tweets São apagados Automaticamente Depois de um tempo Devido a uma funcionalidade Que ele ativou Na rede social E aí ele respondeu Todos os meus tweets Antigos São deletados Automaticamente Depois de um tempo Então assim Esperto hein Ele teve uma galerinha Que rodou aí Com o tweet antigo Ele mesmo rodou No sprint de tweet Eu tô falando aqui no Brasil De influenciadores Influenciadores educadíssimos Educados e cheios de virtude Nossa senhora Mas o que teve uma galera Que se ferrou com o tweet antigo E que reformulou Apagou Passou a madrugada Apagando Os meus estão todos lá Aqui não tem Aqui não tem Não tem uma A máscara do Homem-Aranha Ficou no passado Era só aquela máscara Que eu usava Mas tem muita gente Que usa a máscara Da virtude No Twitter Principalmente Então O que já pagaram Já de Passar a madrugada É que eu tô ligado Passar a madrugada Apagando o tweet Pra não dar ruim Pra não perder patrocínio Mas Fica entre nós Mas com máscara Ou sem máscara Sempre foi a mesma pessoa Eu sempre sou igual Quem acompanha Sabe a mesma coisa Galera Eu quero que vocês Coloquem nos comentários O que vocês acham Será que o Ray Fisher Ele tá magoadinho Eu acho que ele tá Perdeu o papel Eu vou usar uma outra palavra Do momento Ele está com recalque Não é Gabriel Ele perdeu um contratinho De 10 anos Bonito Contratinho Ficou no veneno Contratinho que você podia ali A cada ano Você compra uma casinha Casinha Eu tô falando Vocês estão ligados No Não e assim O Ray Fisher Ele já foi colocado Pra fora Dentro do Snyderverse Ele não tinha nem chance Nem chance Ele foi Ele assim Ele foi embora E o Flash ficou Vocês verem como Ele não tinha moral Pode ter comprado a casa Parcelou Aí os caras falaram Não é mais o Ciborgue Acabou Tava contando aí Com minimamente Uns 3, 4 filmes Aí a raiva Traduzida nisso aqui Mas eu gostei dele como Ciborgue Não, ele fez um bom Assim, a atuação dele Não comprometeu nada Nada Gostei, gostei Mas coloca aí nos comentários Galera O que vocês acharam Dessas tretinhas E pode esperar Porque Falou em James Gunn Com certeza vai ter muita coisa por aí Mais uma vez Muito obrigado Por vocês chegarem até aqui Dá um triple C Se inscreve no canal Pra ficar legal E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho